6 o'clock no morning todo o pifo Chego a casa boto a porta e ela abre Me pergunta por onde que estavas E eu lhe digo com os amigos lá no studio O Tyler fez o beat E eu me engrenei Baby me atrasei Desculpa não liguei A vibe tava quente Não me dei em conta Puffo escuta please Foi o culpa do G Eu já to cansado dos teus desculpas Todo time, toda hora tu tens uma desculpa pra mudar Hoje eu to cansado, lembra teus coisas Vem embora, vem embora E ela só diz E ela só diz Niga chega Niga chega Já te falei desse assunto e não sossegas Niga chega Niga chega Essa é a última vez que me estressas Niga chega Niga chega Niga chega Niga chega Niga chega Essa é a última vez que me estressas Eu não quis assim, perdão pelo que eu fiz Já me atrasei, disso tudo eu sei Não escuta aqui, confia em mim É culpa do whisky, por favor escuta E eu tava lá na pista, com nega e muita guita E ela só me puxa pela camisa Eu tava todo pifo, eu tava muito pifo E ela só odeia Niga chega, nigga chega Já te falei desse assunto e não sossegas Niga chega, nigga chega Essa é a última vez que me estressas Niga chega, nigga chega Já te falei desse assunto e não sossegas Niga chega, nigga chega Essa é a última vez que me estressas Tu não sossegas Tu não sossegas Record 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 Obrigado.